Olá galera, tudo bom com vocês? Olha só onde eu tô de novo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina agora à noite, né? Olha só, o Edenilson vacilou de novo, ele não quis vir comigo, eu vim fazer caminhada sozinha aqui, mas a minha prima, ela tá até gravando comigo, né? Ela não quer aparecer, ela tá gravando pra mim. Então, gente, olha só, eu falei pra vocês que o Edenilson era vacilão e frouxo. Tá aí, ó, ele falou que vinha comigo outro dia e tá aí, não veio. Mas antes de tudo, gente, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreve no canal e bora caminhar comigo. Gente, eu já concluí minha caminhada de hoje, o Edenilson falou que acabou de chegar lá em casa, bora eu ver o que ele tá aprontando lá. Tá lá só ele e meus pais, né? Gente, isso aqui hoje eu cansei, viu? A caminhadinha de hoje, ó, valeu a pena, bora lá ver o que ele tá aprontando. Ué, Edenilson, engraçado, né? Chegou, né? Eu te chamei pra caminhar, tu falou que não ia, eu chego, tá aqui, ó, bonito, comendo bolo. A mãe já fez suco pra ele, quer dizer que tu chega nessa recepção toda, é? Cara, história de caminhar, filha, eu caminhei naquele dia, tô com meus pés doidos até agora, tanto caminhar que eu caminhei, caminhei tanto que meus pés não tão doidos. Ele caminhou só um pouquinho naquele dia comigo, era eu correndo, ele caminhando, se arrastando, até hoje tá se reclamando que esse pé doendo, homem fraco. Eu vi que não tem jeito não, caminhei, caminhei, mas o bucho não abaixou, ela falou, ah, aqui não abaixou o bucho. Que bucho? Tu não tem bucho? Eu vou voltar com o meio mesmo normal, como se for lá na frente, eu derrobo uns quilinhos. Edenilson, tu fez caminhada um dia, já queria que tivesse dado resultado. Eu é. Foi mágica. O resultado, aí vou dar. Ah, eu cheguei aqui, cheguei aqui, aí o que que eu vi? Eu vi um bolo, suco, eu perguntei a minha solução, eu podia merendar um pouquinho antes que eu podia? Tá aí, ó. Quer dizer que o tempo... Bora comer também, bota? Eu não, acabei de chegar lá. Não vai ter mais calorias? Começar um pouquinho, amanhã eu quero mais calorias de novo. Quer dizer que tu caminha é pra perder peso. Edenilson, a pessoa tem que caminhar, é questão pra dormir bem, ficar mais alongado. Eu já dormi bem, eu dormi com uma pedra. Eu dormi com uma pedra. Questão de saúde, caminhada nem sempre é pra emagrecer, tu sabia? Eu mesmo, eu vi que meu futuro pra caminhar, eu acho que eu não sou bom não. Por isso que eu fico é no bolo, ó, um bolo de chocolate, olha. Ô gente, mas você sabe o que que é isso aí? É mania, só anda de moto, aí quando anda a pé, olha, sente. Normal. Olha. Bora, um pedaço de bolo, um bolo, já tá caminhando, já perdeu uns quilinhos, já mais, já pode comer um pedacinho de chocolate, olha. Tu vai comer esse bolo todinho, tu não vai comer esse bolo todo não, né, Denilson? Engraçado, quando eu saio de casa, esse bolo tava enorme. Ai, meu pé tá muito mal, pra que eu tô fazendo aquela caminhada com a gente, meu namorado? É nisso, que tanto drama é, se foi ser uma caminhada. Uma caminhada, uma caminhada que não acabou com o meu pé, meu pé aqui tá doido, que sobe. Desmerra esse menino, é dramático, como é que eu pode ter um namorado tão dramático desse jeito? Chega, meu pé tá inchado, ó. Olha o drama. Tá meio do biloto, ó. Tá quase desse tamanho aqui, ó. Tudo de quê? Cadê o biloto? Aqui, ó. Ninguém tá vendo. Aqui, ó. E foi o quê? Fala da caminhada de onde? Por isso que eu não caminhei hoje. Preferi ficar comendo um pedaço de bolo que minha salva ofereceu, do que ir caminhar. Você que eu nem aguentar mesmo. É, Denilson, isso aí tudo é drama. Como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Drama, é... Imagina se tu fosse mulher. É, Denilson, tu só deu umas voltinhas, é bem pouquinha, tu nem correu direito. Tu correu, se tu tiver corrido dormindo, tu correu muito. É, ele correu com as dois corteiras, ó. Mas tu é mentiroso, é, Denilson. Eu tenho dois corteiras, sim. Como é que pode ser exagerado desse jeito? Meu pé tá doido. Faz massagem. Faço não, que quando eu quero massagem, tu também não faz? Olha, eu falo assim pra ele, gente. É, Denilson, faz massagem em mim, que quando tu quiser eu faço em tu. Não, 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 não faz massagem em mim. Agora também eu não faço em tu. Quando eu quero, tu não faz em mim? Tá doido. Dani? E aí, Dani? Vamos lanchar, amor. Faz raro que a gente tá aqui e a gente não comeu nada. Mandou ele pra comer um pastel, uma pizza, um suco. Tu só pensa em comer, Denilson. Tu comeu lá em casa, antes de tu sair da tua casa, tu comeu. Cheguei lá em casa, eu tava comendo bolo com suco. Eu fui fazer a caminhada e tu come, come, come. Onde é que tu enfia tanta comida? Porque se eu abro a boca pra respirar pela boca, eu já engordo. Onde é que tu enfia tanta comida que tu não engorda? Mas eu comi lá na tua casa isso faz hora. Eu quero comer agora um pastel, uma pizza, um suco. Bora, eu pago. Nem duas horas que tu comeu, Denilson. Aquele tanto de coisa, tu já tá com fome de novo. Tu não enche nunca. Ah, mas vazio. Vamos embora comer pastel, apresentar que a gente tá na rua. Vamos embora. Eu pago. Bora. Ô gente, olha você. Pizza, pastel. Arraia. O pessoal aí tá de prova, viu? Olha aí, eu tentando fazer um regimezinho, emagrecer, mas vai dentro de só de um incentivo que ele não me dá. Eu quero esse é besteira. Eu comi e comer. Não vou quebrar meu regime. Não como. A tia fez a caminhada, come. Amanhã eu quero... Amanhã eu faço a caminhada de novo. Pronto, tá quente. Aí não serve de nada. Serve. Serve não. Pra exercício, pelo menos passa a perna. Só o seu mesmo. É, bora, lançar, bora. Eu vou encomendar pra gente deixar pra cá. Eu não vou quebrar meu regime. Então, gente, beijos, tchau. Pra vocês verem aí como é que ele olha. Eu não vou quebrar meu regime. Vou me dar uma pizza. Não. Ah, não vou. Não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog, né? O Edson está aqui insistindo pra me quebrar minha dieta, mas eu não vou quebrar meu regime. Ah, eu vou pra casa comer baião, então, agora.